Estou aqui com Dona Rita Sampaio, uma mulher de fibra, que teve 18 filhos e de uma maneira muito especial, todos em casa. Dona Rita, a senhora pode falar um pouco sobre sua experiência de ter filhos em casa com parteiras? Experiência sim, porque quando a gente começava a sentir parteira, aí chamava parteira. Ela chegava, às vezes eu já tinha nascido, era só pegar, cortar o imbigo, ajeitar e pronto. Outra coisa elas não sabiam fazer, né? Era de negócio de exame, de saber o que era, essas coisas assim, não. Só mesmo isso. E muitos eu tive, quando ela chegava eu já tinha tido sozinha, de Deus. Aí ela é só para cortar mesmo o imbigo, né? O que elas faziam para ajudar a senhora nos trabalhos de parto? O que elas faziam, tinha umas mais que entendiam mais alguma coisa, não tinha servo para reexame não. Elas ficavam por ali, ajeitando por ali a barriga e pronto. Mas outra coisa de trabalho de parto assim, de elas entenderem não, não entendiam não. Era muito difícil ter uma que entendesse de qualquer coisa, mas tudo era, como se diz aí, por conta do ator mesmo. Mas só que graças a Deus eu tive esses tudo assim em casa com elas assim, nunca foi perigoso não, graças a Deus não. O que é que as parteiras tiveram de tão especial na sua vida, já que ajudaram num momento tão especial? Elas sempre, para mim, elas eram muito especial mesmo. A gente, uma pessoa vinha para ajudar uma pessoa no trabalho de parto, mas só que a maioria delas já quase tudo morreram. As parteiras que assistiam comigo, já morreram. Tudo, as que eu conhecia mesmo, que vinha assistir comigo, já morreram. O que é que seus filhos acham de ter nascido em casa com parteiras? Eles já conviveram com elas? Conviveram, gostavam. Chamavam até de um, chamavam as madrinhas. Respeitavam muito, davam a bênção a elas. Tinha o maior respeito por elas, as que morreram, que eles conheceram. Até um dia desse morreu ontem, foi a Maria Rosa, que também foi parteira. Eles respeitavam muito elas, gostavam muito. Nunca disseram nada de agravar, não. Acharam bom, gostavam mesmo. A senhora acha que seus filhos têm coragem de ter filhos com parteiras? Tem, não. Hoje não tem nenhum que tenha, senhora, não. Porque essas últimas que teve, tudo era nos hospitais. Não tem nenhuma que falasse de ter menino só em casa, sem não ser no hospital. Tem nenhum que ter coragem, não. Da minha filha, nem neta, nem nada tem, não. A Rita, obrigada pela participação. E continue conferindo a TV aqui. Obrigada também a vocês. Para não precisar de qualquer coisa. Estamos aqui na casa da dona Maria de Nazaré, mais conhecida como Lelé. Se fosse alguns anos atrás, seria conhecida como a maior parteira aqui de nossa cidade. Dona Lelé, queria saber como a senhora se viava nos partos com as mulheres que chegaram até a senhora. Uma grande parteira, não. Mas simplesmente uma parteira, né? O que nós fazemos é receber a gestante, muitas vezes em trabalho de parto. E essa gestante, você tem que acalmá-la, colocar no leito e verificar os sinais e chamar o médico para que o médico examine, para ver como é que ela está. Se está em trabalho de parto, ou se dá para aguardar. E como a senhora fazia quando os partos ficaram muito complicados? Os partos complicados são, muitas vezes, mulheres nulíparas, que são as gestantes do primeiro parto jovens. Os hipertensos e diabéticos, as hipertensas e diabéticas e as gestantes com mais de 35 a 40 anos. São consideradas partos de gestantes de parto complicados. Ou seja, você só tem que verificar os sinais e chamar o médico. Ele é que tem que tomar todas as providências. E quais são os materiais usados? O material usado para gestante tem que ser uma bandeja esterilizada. Já vem o pacote de parto, que é o pacote para atender a gestante e o pacote do recém-nascido. São dois pacotes de partos que eles vêm separados. E são, é um material esterilizado que você vai usar na gestante, na hora do parto. E a senhora, assim, já teve algum parto que já marcou a vida da senhora? Já. Foram dois partos. Na época eu era agente de saúde, eu fiz o parto de uma gestante que era epilética. E quer dizer, eu fiz na época sem entender muito, que eu ainda não era, não tinha prática, né? Ela teve, ela, eu cheguei na casa dela e ela entrou em trabalho de parto e a criança já foi nascendo. Eu já tive que fazer mesmo sem, até sem ir improvisando, certo? E tem outro que eu tive, que eu fiz no hospital, de uma criança prematura, que ela nasceu, é, como é que se diz? É uma criança, uma criança e hoje, quando eu vejo, que eu sei que ela já está com 10 anos, mais ou menos, Essa, essa menina nasceu muito complicado e na hora, antes de chamar o médico, não deu tempo, eu tive que pegar ela, nasceu de pé. E foi, foi muito horrível. Na hora eu, eu não sabia nem o que fazer, mas graças a Deus me acalmei e pedi a Nossa Senhora do Bom Parto pra me iluminar e deu tudo certo. A senhora já teve algum medo, alguma coisa que aconteceu errado na hora do parto? Tive muito medo, cada um parto é muito, muito diferente e, e às vezes vem tudo, você jura que tá tudo bem aí, evolui pra, pra complicado e, e hoje mesmo, nós, Nenhum técnico de enfermário faz mais parto, é feito pelo médico, nós, nenhuma de nós pode fazer parto, a gente somente auxilia. Hoje em Guaramiranga, como funcionam os trabalhos de parto? Hoje nós estamos com uma promessa de uma sala de parto, se Deus quiser, que a secretária tá providenciando, então nós vamos ter as crianças realmente nascidas em Guaramiranga, né? Porque tá com um tempo que foi desativada a sala de parto por condições físicas mesmo, do hospital que não tinha condição de atender uma gestante como deve ser atendido, certo? Então, agora nós estamos, se Deus quiser, aguardando uma sala de parto, inclusive, parece que já, já foi comprado cama, é, de parto, tá, tá em andamento isso aí. Então, Lelé, muito obrigada, a TVEX agradece a sua participação e fique ligado na gente. Lelé, muito obrigada.